Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à 16ª edição do quadro Coleções. Rapaziada, já fazia um tempinho que estávamos sentindo falta nesse quadro e hoje quem nos dá a honra. É o Eric, lá da cidade de Amparo. Muito obrigado, Eric, pela sua participação. Ele já nos enviou o certificado, o que o YouTube agora exige, que é o direitos de imagens. Então eu mandei para ele, ele preencheu lá direitinho e aí ele está participando. Se você quer participar, é fácil. Dá uma olhadinha lá na playlist, vai estar lá do Buick, é um carro vermelho, antigo, para quem não conhece. Está fácil de encontrar, lá vai estar específico. Orientações para o quadro Coleções. É facinho, é só gravar com o celular deitado, no lugar claro para ficar imagem boa e falar um pouquinho mais alto para o áudio sair bacana. Falar qual o seu nome e da cidade de onde você está falando. E aí, manda um vídeo para mim, sempre está na descrição abaixo do vídeo aí, o nosso Instagram e o nosso Facebook. Aí você manda num ou no outro, se não conseguir. Normalmente, o que o pessoal consegue é no Facebook, tá? No Instagram, o pessoal não está conseguindo mandar não. É um ou outro que consegue mandar pelo Instagram. Mas aí para você ver o que é mais fácil, é só acessar no link aí abaixo na descrição do vídeo e nos enviar o seu vídeo para estar participando. Aí eu te envio um contratinho de direitos de imagem, você só preenche ali o seu nome, autorização. É uma autorização, na verdade, de direitos de imagem. E aí nós divulgamos o seu... O seu o quê? A sua coleção, né? Não o seu. Eu estou meio perdido hoje, galera. Se a Manif quer correr para não estender muito, eu acabo me perdendo. Mas é normal, né? Se não, não é o senhor Leandro que vos fala, né? Então tem que ter sempre uma atrapalhadinha. Galera, é isso aí. Vamos para esse vídeo do Eric, que está muito bacana e está mostrando toda a coleção que ele tem da Volkswagen, tá? Muito bacana esse vídeo. Fiquem com o vídeo, galera! Fuuuui! Para o quadro, coleções do canal Minis.car, segue minha coleção de Volkswagen, que vão desde 1939 até 1974, sendo eles na escala de 1 para 43, com exceção do cabriolet verde aqui na frente, que é na escala de 1 para 33. Segue meus três exemplares do Beagle. ou, mais recentemente, o, mais recentemente, New Beagle. Sendo que o branquinho e o azul na escala 1 por 43, e o verdinho na escala 1 por 38, da Maisto. Segue a minha coleção de Kombis, que vão desde 1957 até 2015, sendo que alguns exemplares não vieram para o Brasil. E aí e aí Inclusive essa corujinha laranja só circulou no México e essa menorzinha na escala 1 para 50 deve ser, é da empresa Gorg, inglesa. No quadro Coleções, meus exemplares de Brasília e Valiant. As minhas, os meus exemplares de Carmanguia e SP2. Meus exemplares de Santana e Cossar, sendo da década de 80 os 3 exemplares. O Cossar não veio para o Brasil. Segue meus exemplares da Willys, desde o Interlagos até a Rural. A minha linha do Volks 1600, o famoso Zé do Caixão, em suas duas versões. E também da TL, com a sua frente quadrada e já na nova versão. Segue meus três exemplares da linha Gol, de 80 a 89. Meus exemplares da linha Passat, de 74 até 98. Mais alguns exemplares de minha coleção. Veículos que vieram para o Brasil. Brasil, como o Apolo, a Saveiro Bola, que foi sorteada recentemente no programa. E o Polo. E concluindo minha coleção da linha Volkswagen, exemplares que também não vieram para o Brasil. Obrigado, Eric, pela sua participação. Fuuuui! Música 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 Tchau, tchau.